Olá, Rude, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, eu tô com dó da Tati lá na rua neste momento, viu, com esse calorão aqui em Três Lagoas, porque hoje o tempo vai permanecer firme aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, praticamente em todo o estado, segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul. Hoje será mais um dia quente e abafado em Três Lagoas, já como mesmo a Tati disse, né, liderando aí os rankings das cidades mais quentes do país desde domingo e esse reflexo continua nesta terça-feira aqui, porque a temperatura poderá ser de 36 graus, poderá chegar a 36 graus, mas nós sabemos que a sensação térmica é sempre um pouco maior, pode chegar aí a 38, 39 graus neste verão. Enquanto a temperatura sobe, a umidade relativa do ar fica mais baixa e hoje deve variar entre 60% e 25%. Agora, pra quarta-feira, tá aí a expectativa, tem previsão de pancada de chuva na região leste e Três Lagoas, agora até este momento está entre as cidades que podem aí ocorrer pancadas de chuva na quarta-feira no período da tarde. Então, vamos torcer pra que isso aconteça, porque será apenas uma pancada de chuva leve, né, mas pode refrescar esse calorão. Até este momento, o maior volume de chuva pra Três Lagoas está previsto para quinta-feira, começando então amanhã à tarde e quinta-feira chovendo um pouco mais forte. Vamos torcer pra que isso aconteça e que nós tenhamos um ano novo bem fresquinho aqui em Três Lagoas, diferente um pouquinho do Natal. Agora, vamos saber como é que fica amanhã, então. Vamos ver esse reflexo aqui no painel, nas temperaturas. Três Lagoas pode registrar uma mínima de 24 graus e uma máxima de 33. Paranaíba, 23 graus com máxima de 33. Aparecido Taboado, 31 graus de máxima, Inocência 32 e Água Clara, 33 graus e há previsão de pancada de chuva para todas essas cidades da região leste aqui de Três Lagoas.